Hoje os monstros de Rainbow Friends acabaram sendo infectados por parasitas E com isso, agora eu vou ter que entrar dentro do corpo deles pra fazer uma cirurgia Será que eu vou conseguir salvar eles? Fica até o final pra descobrir, não esquece também de deixar o seu like e comenta aqui embaixo Cirurgia Olha só, ITzinho, hoje a gente tá aqui no hospital, cara, porque a gente tá vivendo aqui, ó, a vida de um doutor Aqui no Minecraft, gente, sim, viramos médicos E hoje, galera, a gente tem pacientes diferentes pra atender aqui, gente Simplesmente eu recebi uma ligação e basicamente eu tenho marcado três personagens de Rainbow Friends do capítulo 1, gente Que é o Bluey, o Green e também o Laranja Eu só não sei porque eles querem vir pro médico Será que eles tão doentes, ITzinho, alguma coisa do tipo assim, velho? Meu Deus do céu, ó, quem tá buzinando? Ai, meu Deus do céu, doutor, doutor, doutor Põe, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu já falei pra você que não é pra você entrar aqui dentro com o carro, cara Ai, meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui fora Meu Deus do céu Bluey, meu Deus do céu Vem pra cá, velho, vem pra cá, velho, pelo amor de Deus, cara Ó, eu vou ter que aplicar aqui em você uma vez, você tá frio aqui no seu bumbum Mas você não se preocupa, não Não, 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 não faz, não Doutor, não faz, não, doutor, não tô tomando as pernas, doutor, não tô comendo Doutor, todos os monstros de Rainbow Friends do capítulo 1 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, peraí, quer dizer que o seu braço não tá funcionando? Não, não tá levantando, ó, tá ligado, tô tentando levantar, não levanta Ai, caraca, gente, tá bom, ó, vamos fazer a seguinte coisa, então Eu vou tentar tirar esses parasitas de você aqui fazendo uma cirurgia em você E depois a gente tenta meio que, sei lá, consertar esse braço seu Vai ter que ser um pouquinho de cada vez, entendeu? Eu quero comer, eu não te conforo Ai, meu Deus do céu, velho Tudo bem, fala o seguinte, ó, fica sentado aqui Que eu vou meio que pedir ajuda ali de um outro médico pra me ajudar a fazer essa cirurgia E eu já volto aqui, lembrando É, eu vou ter que entrar dentro de você pra fazer essa cirurgia, tá bom? Tudo bem, tudo bem, eu só quero voltar com medo Tá, tudo bem, só espera um pouquinho Tá bom, Eterzinho, a gente precisa de um ajudante médico aqui, cara Tá legal, gente, eu já tenho uma pessoa ideal que eu posso chamar pra me ajudar nessa cirurgia, velho E ele é um excelente médico Pelo menos eu acho que ele nunca matou ninguém, Eterzinho Vamos aqui comigo, ó Coloca comigo aqui, porque ele fica no laboratório secreto dele Deixa eu só fazer aqui, ó, o toque secreto pra porta abrir, ó Beleza A porta abriu Oi, finalmente você chegou aqui, ó O que você tá precisando? Cara, o que você tava fazendo aí? Você tava fazendo alguma espécie de... De loucura? Eu tava fazendo alguns treinamentos, né Pra ver se eu consigo fazer alguns experimentos Ai, cara Seguinte, eu preciso da sua ajuda aqui, cara Digamos assim que alguns personagens do Rainbow Friends Alguns monstros Rainbow Friends vieram aqui e estão com parasitas no corpo E eu preciso que você vá comigo fazer essa cirurgia Você que já tem mais experiência que eu aqui nesse laboratório Meu Deus do céu Eu não sabia disso, eu não sabia Eu vou te ajudar porque eu quero muito conhecer esses Rainbow Friends Eu não sabia onde eles estão É que ele... Então, por enquanto o Charles chegou o primeiro, né Que ele veio de carro, né Mas dá uma olhada a situação dele Ai meu Deus Tá complicado, né Tá um pouco complicado isso daqui Exatamente, ô, doutor Gustavo Então, ó, faz o seguinte Pega a sua pílula aí de deixar você menorzinho E vamos tentar entrar dentro da boca dele Porque é o único jeito de a gente tirar esses parasitas E lembrando, ele tá com uma espécie de... Não, ele não tá conseguindo cometa, entendeu Ele perdeu a fome Provavelmente esse parasita deve estar tirando, sei lá A vontade dele se alimentar, né Beleza, beleza Agora eu vou também, hein Vai, 3, 2, 1 e bora Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Tá legal, ô, senhor, doutor Gustavo Já estamos dentro do burro, cara Caraca, mano Ó, e eu já descobri o motivo dele estar sem, meio que, vontade de comer, né Sem apetite Eu acho que toda comida que vem pra barriga dele Meio que esses parasitas nojentos aqui estão nos alimentando deles Beleza, vamos fazer a seguinte coisa Ó, vamos usar aqui a nossa vegetação aqui e tudo mais Pra conseguir, meio que, acabar com esses monstros nojentos aqui, velho Pô, 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 pô Estômago aqui do Blue, galera, pelo amor de Deus, aí Por isso que ele não sente fome nunca Exatamente, cara, exatamente Só que tem um porém, ô, Gustavo Normalmente esses parasitas aqui Enquanto você tá fazendo isso daí Eu vou, literalmente, arrumando os ossos quebrados dele aqui, ó Ah, boa, meu parceiro, boa Ó, mas tem um porém, Gustavo Normalmente, cara, quando a gente meio que Eu não tô batendo esses parasitas Ah, tá Quando a gente encontra esses casos de parasitas aqui, infecção Tem um parasita Deus, né O parasita que comanda todos os outros parasitas que estão Nossa, ele tá sabe aonde? Na cabeça dele Exatamente Normalmente esse parasita, ele se Fica na, na, literalmente na cabeça, né Que é o lugar mais difícil de fazer uma cirurgia em alguma pessoa, né Mas tudo bem, ó Tira isso aí Nossa, mano, isso aqui é bactéria pura, velho Olha isso aqui, galera Cara, eu posso quebrar aqui, ó E é, porque, uma bactéria, olha isso Meu amigo do céu Ranca tudo isso aqui, velho E a bactéria pura acaba com o estômago dele Exatamente, ó Beleza, o sangue que tá espalhado aqui na parede é normal, beleza Ó, ó, Gustavo Deixa eu passar Pelo amor de Deus, meu parceiro Pelo amor de Deus, cara Tem que prestar bastante atenção aqui, ó O doutor Gustavo aqui, ó Entendeu? Temos que arrumar aqui o osso com eficiência aqui, meu parceiro Mais um aqui, ó Desse lado aqui também E beleza, velho Ó, eu acho Eu acho que a gente conseguiu meio que dar uma espécie de curada aqui Perfeita no Blue, hein, mano O estômago dele aqui tá normal agora, hein Pra limpar esse sangue aqui, né Pra não deixar ele... Não, mas isso aqui é sangue do corpo dele mesmo, né Isso aqui é normal, né Eu acho Mas agora eu tô com medo mesmo Sabe do quê? Do quê? Do parasita gigante? Do parasita gigante Ai, galera, tá Vamos deixar de enrolação, então, mano E vamos lá, ó E pra quem tinha dúvida de como era dentro do parasita Na verdade, do Blue, né Querendo ou não, ele é meio que uma espécie de animatronic também, né, velho Querendo ou não, assim, ó Ele tem bateria e eram pessoas que foram transformadas antes Meio que nesses bichos aqui, né, velho Meu Deus do céu, bizarro Ó, mas o coração dele tá aqui E vamos lá, ó 3, 2, 1 e... Cliquei Beleza Meu Deus do céu A gente tá dentro do cérebro do Blue E eu acabei de descobrir que o cérebro do Blue É literalmente vazio Só tem aquele monstrão gigantesco Por isso que ele só pensa em comida É... Meu Deus do céu, velho E olha aí, cara Olha o tamanho desse bicho aqui, velho É o bocona dele Ele come tudo que o Blue tem vontade Meu Deus, ele tá quase me matando Calma, 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 calma Meu Deus do céu, caraca Beleza Ele tá focado em você Beleza, beleza Calma, galera Calma, galera Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Ele é muito forte, perdi Ele é muito forte Ai, eu vou ter que usar a minha máquina Que eu fiz de longa distância, Paulinho Pera aí, você tem um remédio de longa distância aqui, cara Lembra? Eu tenho um remédio A gente tem que tomar cuidado Porque o Blue já é meio bombão Que que é isso? Ai, meu Deus que eu errei É, 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 bom Era isso que eu ia te falar O Blue já é meio bombão Se a gente fazer qualquer cagada aqui no cérebro dele aqui Meu Deus do céu A gente vai ferrar mais o Blue ainda, coitado Meu Deus do céu Tá, mas eu acho que esse remédio tá funcionando, cara Eu acho que esse remédio tá funcionando Beleza, beleza, beleza Mano, esse remédio aparentemente tá queimando ele, Gustavo O parasita Conseguimos O remédio é tão bom que eu posso jogar aqui, ó Não funciona, ó Ele daqui a pouco some Joga várias vezes aí, só pra mim ver o negócio No mesmo lugar Aí, ó, ele explode É, é Tá, ok Aparentemente esse remédio é bom da conta mesmo, rapaz Mas tudo bem, gente Primeira cirurgia aqui, ó Concluída E a gente, eu acho, que acabou de salvar a vida do Blue Só que agora a gente tem que dar um jeito de sair do cérebro dele E também sair de dentro da barriga dele Antes que o apetite dele volte e ele... E a gente tem que sair correndo Exatamente Antes que ele devora a gente por definitivamente, né Então vamos lá, cara Vamos dar um jeito de sair daqui Aí, Blue Terminamos aqui essa cirurgia Você tava com um parasita meio que... Ai, fome, 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 fome Esquisito na sua... Eu não tô sentindo meu braço ainda Na sua... Na sua... Na sua barriga, cara Mas olha aqui, ó Tem um pouquinho de comida pra você aqui, tá bom? Só que, porém Eu posso ajudar você mais ainda A meio que a melhorar o seu braço Se você quiser, cara É assim... Oh, eu quero, eu quero, eu quero Porque meu braço não tô conseguindo mexer com ele direito Tá bom Então vem aqui, cara Simplesmente eu tenho algumas coisas aqui, ó Como os olhos mecânicos Perna mecânica E também tem aqui, ó Braços mecânicos, cara É simplesmente Eu posso vir aqui, ó Aparece o meu esqueleto aqui Mas funciona pra você também E eu posso meio que trocar aqui O seu braço Por braços mecânicos E eu acho que aí vai voltar a funcionar Entendeu? Ó, vou deixar você passar pela cirurgia aí Beleza? Vai, três, dois, um E vai beliscar um pouquinho Vai, vai... Acontece, cara Acontece aí, ó Beleza, beleza, beleza Uhul Uhul Meu bração, ó Toma ali Tá, bom É, funcionou É... Eu e o doutor Gustavo aqui Olha aqui Olha meu braço antigo Saiu de mim Você não precisava ter me dado isso não Mas tudo bem Vou deixar aqui Tá bom, Luiz Agora eu tô podendo andar Correio Até mais então, viu Obrigado por você confiar aqui No doutor Paulinho E no doutor Gustavo aqui E também no ETzinho Muito obrigado doutor Paulinho Doutor Gustavo E na verdade o melhor de todos O ETzinho Exatamente E cuidado pra você não pegar outra infecção lá de parasita Tá bom? Valeu, hein, cara Volte sempre aí Ele deixou o carro Ok, ele nem vai levar o carro dele O cara é doido, gente O cara é doido Tá bom, Gustavo Fica aqui comigo Que eu acho que eu vou precisar de novo da sua ajuda Já que ele falou pra mim Que vai ser uma infecção Meio que de parasita E todos os personagens No E-Berfrentes Ai, eu não tô enxergando Eu não tô enxergando Estão com parasitas É... Pera aí Eu não tô enxergando Fica parado, Grimm Minha barriga Ai, 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 ai Meu Deus do céu Grimm, fica parado, cara Fica... Ai, tô parado Tô parado, tô parado Tá... Dá uma olhadinha só pro lado, assim Dá um... Sei lá Uns 60 graus aí No caso, é o contrário É o contrário Calma Tô te vendo? Tá vendo, tá vendo Tá vendo Pronto, tá parado Pode vir, pode vir, pode vir Ai, ela mexe, ela mexe Eu tô morrendo Eu tô morrendo Meu Deus do céu, velho Ó, vamos fazer a seguinte coisa aqui Eu sei que você tem um problema também de visão, né Então, eu vou consertar Eu vou tirar... Não tô enxergando, não É, isso aí você já tem desde quando você nasceu, né Mas tudo bem, ó Se liga Ah, eu posso meio que consertar os seus olhos Te dar um olho mecânico Que você vai conseguir enxergar E eu vou tirar primeiramente Esses parasitas do seu corpo Pode ser? Pode ser Ah, então eu falo o seguinte, cara Já que você não enxerga mesmo Então não vai ter perigo Eu não vou precisar fazer você ficar deitado aqui, né Então, só abre a boquinha aí Tudo mais Que eu e o Dr. Gustavo Vamos entrar aí com os nossos poderes aqui Tá bom? Beleza É, vai 3, 2, 1 E partiu Eita, pega, Gustavo Ai meu Deus do céu Eu já tô perto aqui do estômago dele Cara, dá uma olhada O verde Tá igual, tá igual o Blue Não, não, não O verde dentro da barriga dele é diferente Você lembra que ele parece o bonecão do posto? Olha o tolo de costela que ele tem a mais, cara Nossa, é mesmo? A costela é meio que passa dentro do estômago dele O estranho é que normalmente a gente é médico de pessoas normais, né Ou seja, a gente tá acostumado com, sei lá, o normal Ver um bicho desse aqui totalmente diferente Cheio de costela a mais É bem maluco, né, Gustavo? Pelo amor de Deus É bem estranho, eu nunca vi isso Mas, ó Aparentemente os parasitas deles são iguais, cara Os parasitas deles são iguais aqui E, meu Deus do céu, mano Também tá dificultando Tá, mas lembra de uma coisa, ó Além da gente ajudar meio que o... 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 Filantra desse verde Aí a gente também tem que tentar curar Minha que a cegueira dele, né, velho? Meu Deus do céu, mano Será que vai dar certo? Um, a cegueira dele Será que... Será que os parasitas que estão... Não, mas se bem que ele já era, né Ele já era, velho É, mas vai que é um parasita que tá pra sempre Num cérebro dele É, tem um porém, né Verdade, né Talvez, assim, o parasita antes da notícia É alastrado igual tá agora, né Mas tudo bem, ó A gente pode ver Eu acho que só falta a gente trocar aqui Meio que as costelas deles Que foi totalmente comida E tirar todas essas bactérias aqui também Do corpo do... Do verdinho, meu irmãozinho Olha isso, galera Pelo amor de Deus Literalmente comida, cara Cara, bizarro, mano Bizarro, bizarro, bizarro Ó, calma Beleza, beleza Tira toda a bactéria, hein Enquanto isso você vai tirando tudo As paradas do ossinho aí Eu tiro as bactérias, tá Vai, 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 vai Vamos trabalhar em equipe, cara Bem melhor, assim Beleza, calma Beleza pra mim pular aqui no ossinho dele, cara É muita batela E você vê também Ele também tem bateria aqui, ó É, então Todos eles são meio que uma mistura de humano com... Ciborgue, né Sei lá, véi Meio esquisito esse negócio aqui Não, aí tem mais um parasito aqui Eita, peguei Ó, esse aí Se a gente não tirar tudo, galera Depois volta E eles se alastram todos de novo, entendeu Ó, mas tá Eu tô... Eu tô arrumando aqui os ossinhos Que você deixou pra trás aqui Eu acho que foi tudo, Gustavo Ah, não Foi... Muito bem Eu tô terminando aqui o osso aqui Na parte da frente Foi não, cara Ainda falta alguma costelinha aqui dele Que tá toda zoada, gente Mas tá, ó Beleza, beleza Eu acho que... Que foi, Guto Eu acho que foi, meu irmãozinho É, tá certo, Paulinho Ai, mas tem um porém, cara Agora vem a parte mais difícil de um médico Que é lutar contra o parasita-chefe, né, véi Meu Deus do céu, véi E mas também vem a parte mais importante Pra gente saber se a gente tem a cura Pra esse bactéria, né Mas tudo bem, ó Vamos lá, ó 3, 2, 1 E pum Cliquei E aí a gente tá dentro do cérebro Ó, essa vai... Olha o parasita que tá aqui É diferente Cara Ó, tá vendo? Pera aí Eu tô achando que é esse parasita Pera, pera, pera Presta atenção Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 cabeças E meio que 6 bocas E a principal é a maior, véi Cara Meu Deus do céu Que bizarro, galera Mano, esse é mais perigoso Daquele que tava no Blue, né Mas vamos lá, ó 3, 2, 1 E partiu batalha Tá bom, galera Bezetaciu nele Bezetaciu nele Bezetaciu nele, velho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma medicação na cara Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, devolve o nosso verdinho Na verdade, ele gosta de comer pessoas, tá O verdinho Mas tudo bem, né Não é nosso, não Mas tudo bem, né Mano Ah, vai, vai, vai Relaxa, relaxa Ó, esse aqui tá menos agressivo, aparentemente Ele é mais bizarro É, mas ele tá menos agressivo, né E foi, aparentemente, mais fácil da gente derrotar, Gustavo Cara Paulinho, eu tive uma ideia Que ideia? Essa arma que eu fiz pode voltar Fazer o verde voltar a enxergar Cara, não se preocupa Você lembra que eu fiz aqueles olhos biônicos Ah, eu acho que eu posso implantar aqueles olhos de ciborgue nele, cara É, só pra testar É, cara, você pode prejudicar o cérebro do verde, tá Ele não é muito inteligente assim também, né É, exatamente, né Mas tudo bem, ó Vamos lá, então Vamos sair e tentar curar meio que essa visão do verde Bora É, verdinho Tá se sentindo melhor, cara? Oi É, eu não tô com parasita, mas eu continuo sem enxergar Eu tenho aqui meio que alguns olhos mecânicos aqui Que eu posso implantar em você, entendeu? Beleza, gente Não acredito, eu vou poder te ver e te agradecer, doutor Exatamente, né E também você vai ficar surpreso do como eu sou bonitão aqui, né Mas tudo bem, ó Vamos lá 3, 2, 1 e... Beleza, mano Tá funcionando, galera Eu acho que eu já tô meio que conseguindo Implantar esse olho aqui, ó Cibernético nele É, verde? Hã? Tá enxergando? Ah, pera Pera Uhul Obrigado, carinha de chapéu Você é o meu médico preferido Uhul Cara, quem tá de jaleco aqui foi... É eu Se bem que ele ajudou, tá Se bem que ele ajudou Desculpa, doutor Muito obrigada Você que é o Paulinho Obrigado demais Cara, eu não acredito Eu tô enxergando tudo Uhul Tá bom, doutor Gustavo Eu sei que você já tirou o jaleco aqui Mas ainda falta esse carinha aqui, ó Eu tô morrendo Eu tô morrendo Meu Deus do céu Eu não consigo correr mais Cara, você tá com a boca na sua barriga Com a língua esquisita Que isso? Prédico Gustavo Eu acho que a gente vai ter que entrar dessa vez Pela boca do... Desse parasita aqui, cara Não é nem pela boca do... Do laranja aqui, velho Pelo amor de Deus Tá doendo tudo Me ajuda Tá, seguinte Eu vou ter que fazer uma cirurgia em você E depois eu posso implantar uma perna robótica Que vai te ajudar, beleza? Ai, tá bom, tá bom Eu acredito Então vai Desce da cama aí Eu sei que tá doendo Mas desce da cama aí Pra eu conseguir pular certinho Beleza? Vai Três Vamos lá, ô médico Gustavo Coloca a jaqueta aí de novo De médico Vai Três, dois, um E bora Tá bom, Gustavo Presta atenção Esse paciente aqui Que é o laranja Ele é o último Que a gente vai meio que medicar hoje aqui E tudo mais nesse vídeo Só que tem um porém Você viu que ele reclamou Que ele tava com muitas dores na perna, né? E ele não tava correndo mais Do jeito que era pra ele correr, né? Tipo, esse é o mais veloz e tudo mais, mano Ele tá pra entender um pouco, né? E olha só Esse aqui, os parasitas que estão na barriga dele São diferentes Eles têm um bocão com umas línguas Que tá praiada, tá vendo? Meu Deus do céu, velho Vamos lá, velho Deixa eu correr Vamos lá, velho Vamos tentar ver Sei lá, tentar vencer todos esses parasitas aqui também Que é o último paciente que a gente tem no vídeo de hoje E salvar a vida deles, galera Ó, nossa, mano Tá cheio de parasita nojento, velho Pelo amor de Deus, galera Cara, é Quando você pega o parasita, eu pego os outros Tá beleza, tá beleza, tá beleza Ó, beleza Eu acho que foi todos os parasitas É... É, esse aqui tá com menos parasita Eu acho que ele não conseguiu correr É porque ele é menorzinho, né? Ele é menorzinho, é Talvez de dor Mas eu tenho uma ideia, Gustavo Eu acho que eu posso implantar nele Uma espécie de perna biônica, né? E tudo mais, cara O que você acha? É bom, porque a perna biônica pode vir parasita depois Não vai fazer efeito nenhum Exatamente Ele vai conseguir correr até mesmo dos parasitas, né? Mas tá, ó Já tirei praticamente quase todas as bactérias aqui Beleza, beleza Você tá arrumando o osso Outra coisa, né? Eu posso colocar o osso no lugar errado Cara, outra coisa Talvez Ele não tava conseguindo correr Pelo fato dos bichos terem deixando meio que o osso dele mais fraco também, né? Se alimentando do osso Tem isso, cara? Pode ser disso Porque como ele é pequeno Não tem muito lugar pra ele se alimentar Ele tava se alimentando do osso Exatamente, meu parceiro E ele já é fininho, né? Pelo amor de Deus Mas tá, ó Eu acho que foi tudo Eu acho que foi tudo Tá, beleza Foi tudo Então só falta a gente acabar com o parasita principal Que tá meio que no cérebro dele também, gente Nossa, eu tô com medo de ser um parasita mais perigoso A gente já viu dois tipos de parasita bizarro nesse vídeo aqui, velho Tomara que esse aqui seja, sei lá Um fracote também, né? Mas vamos lá, ó Três, dois, um e... Tom! Meu Deus Cara, eu não sei qual que é o mais bizarro, galera É sério Ah, explicado porque ele não conseguia correr Olha esse parasita Mano, que bicho bizarro, velho Vai na frente, Gustavo Vai na frente aí, meu parceiro Meu Deus do céu Porque se você morrer, morre você, entendeu? Eu sou o médico principal aqui Eu sou o médico principal aqui, cara Me ajuda aqui, velho Me ajuda aqui Que isso, galera? Calma Corre, 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 corre Tenta usar o seu remédio, isso Beleza Mano, joga na boca dele Pra ele engolir esse remédio aí, beleza 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 Espero que ele esteja Esse eu deixei ele com poison esse aqui, ó O outro você queimava Esse aqui você deixei ele com Sim Com poison Eu falei pra você Eu posso até jogar em você, ó Toma, remédio É, é Cara, você sabe que esse remédio só funciona em bactéria, né, cara? Ele mina Eu sou humano, cara Você quase... Você nem violenou, na verdade Ai Mas na verdade, olha isso aqui, ó Olha isso aqui Tem mais alguma coisa aqui, ó É, cara, isso aí É, isso aí eu não sei Isso aí deve ser piolho, cara Deve ser piolho Piolho de animatronic De animatronic, não De personagem de Wimble Fades Mas, Gustavo Eu acho que foi, velho A gente só precisa, então Meio que dar um jeito de... É, né Implantar agora essas pernas Pra ajudar o Wimble Fades Laranja A correr Voltar a correr bem em alta velocidade Laranjinha, tá se sentindo melhor Sem um parasita no seu corpo, cara? Eu tô sentindo bem melhor Eu só sou a minha mente Tá correndo muito rápido Mas olha como eu tô devagar É, cara Não se preocupa, entendeu? Digamos assim Aquele parasita Ele acabou meio que comendo um pouquinho Do seu osso E dificultou você correr, entendeu? Então, por sorte aqui Eu sou um cientista aqui também Além de médico Então eu consegui criar aqui, ó Pernas robóticas E eu posso implantar em você Sério? Eu precisava de isso? Mas, mas, mas Eu quero voltar a correr Eu quero voltar a correr Tá, tudo bem Eu acho que eu vou conseguir fazer você voltar Meio que a ser Literalmente o mais rápido Da fábrica de Wimble Fades Entendeu? Do minigame de Wimble Fades Né? Como que eu posso dizer assim? Essa perna, ela precisa de uma bateria Agora sim Eu tô muito rápido Uhul Meu Deus Obrigado, doutor Obrigado, doutor De nada, cara De nada É Só não faz bagunça aqui, tá bom? Calma Aí, posso me parar pra te agradecer Muito obrigado, doutor Muito obrigado, outro doutor Fizemos muita cirurgia nesse vídeo Então, se você gostou, família Não esquece Deixa aqui embaixo Meio que o seu like E não esquece também de comentar Um emoji detezinho E qual foi A cirurgia Fui pra agradecer Fui pra agradecer Todo mundo aí que tá no vídeo Aí, ó É nóis É nóis, laranja Laranja meio doido Mas é isso, galera Valeu, falou E fui Valeu